Vamo a começar Quem quiser partilhar a live está à vontade Eu não sei se vou conseguir ver os comentários Eu não tenho nada a conseguir ver os comentários Qualquer das formas Eu depois respondo no fim Para que me estejam a conseguir ouvir bem Eu não tenho nada a conseguir ver os comentários Eu não tenho nada a conseguir ver os comentários Mr. Park Como você ainda está vivo? Vamos... Para que é este? É este aqui... Ah caraças... Ah caraças... Ah caraças... Eu não tenho nada a conseguir ver os comentários Eu não tenho nada a conseguir ver os comentários Não acredito que isto é o fim do jogo Oh pessoal não me digam que eu fui fazer uma live e isto é o fim do jogo Não acredito que isto é o fim do jogo Não acredito que isto seja o fim do jogo Será que é? Eu só quis chegar aqui em baixo E o gajo ficou desfeito Ah caraças... Ah caraças... Ah caraças... Vai até... Vai na volta chegando ao fim do jogo e não sei Ah pois deve ter sido... Deixa eu lá ver Tu achas esquisito ser assim o fim do jogo mas... Mas na volta é Quina nem há Quem pode fazer o que acontece? Quina existe. Tchau. 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 Eu não tenho nada. E aí, com caraças! Ui, vai! Bora! Ui, ui! Ui, ui! Ah boi, não me diga, acho que estou no final do jogo. Eu vou te dar um pouco de desfile para a empresa. Você vai fazer um desfile de desfile para a empresa. Você pode até chegar perto de algo como a Justiça. Mas, quando você clica em upload, você vai acabar. Todo o que você ama é f***. Mas é o certo jeito de fazer. É a pena de mercov ser assim? Mais um desfile! Um desfile de desfile! Um desfile! Maio! Não me importar! Não! Não!